Os diferentes tipos de dados que divulgamos todos os dias, principalmente pela internet, são de grande interesse de estelionatários e também de empresas que querem saber, por exemplo, os nossos hábitos de consumo e o nosso poder de compra. Muitas vezes, as informações são tidas sem mesmo a gente se dar conta, como pesquisando na internet ou só usando a localização do celular. Mas a maneira como essas informações são compartilhadas deve mudar. Uma lei para garantir a proteção de dados começa a valer no ano que vem. Vai ser preciso ter consentimento explícito para a coleta e uso dos dados. O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre as brasileiras. A cada ano, 29% dos novos casos da doença são desse tipo de câncer. E a prevenção continua sendo a melhor forma de combate. Por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou uma pesquisa para saber o que as mulheres conhecem sobre o câncer de mama. O objetivo é usar esses resultados para criar políticas de prevenção mais eficazes.